Bom dia, desculpa pelo vídeo, nosso vídeo está se gravando, muito tarde, até meia da noite, vamos fazer o vídeo da IMA, a minha aposição da IMA, a desorganização da Marvel, foi em TG Taylor, se não, 146 de julho de 1666, foi criado por Stan Lee, J. Kirby, teve a lida com Bower Storker, Bodoc, da Força, Monica Pitch, Mande Solar, Mande Solar, E temos um, organização, então, organização, notícia necessário, organização, um poder, então, para todos os governos do mundo, da essência e da tecnologia, sua organização consiste totalmente no conselho de administração de sete membros, um presidente de relativos, seus direitos estão, mais supervisões, divisão sobre eles, que estão técnicos, em 22 distribuídos, é, esse arma da tecnologia, para fazer organizações, terroristas, e supervisas, é, movilma, evolução tecnológica, violenta, aqui, quando obter bloco, ou, indenamente, são, já, também pesquisa, são, de alta tecnologia, os membros da inteligência da IMA, são, me ligado a ter pelo menos um, mensado, não ser, anuncia, não, todo lado, em alguma, área de ciência matemática, com negócios. O mundial, fazem graças fechadas, como, Tain, Cupboard, Interessal, Net, e, Kotur, Katur e Ke 서�, e defesações também, algumas como, Willing Kong, I-Sem, Bisc, Pacific, trabalha toys, análise, território, totalmente, stole, e, que é uma equipe no consumir nuclear no oceano Atlântico é uma tecnologia não de sua que só foi sobre a vitória de Tom também um dos líderes vai ser o Doc também o Cíceres Supremo na história vai ser começado aqui ele pegou a história que tocou o ramos da ida o objetivo da Ima é resolver o ramos avançado vai ainda então pode resolver armas no fungresso quando a Ima e a Ima foi invadida para o Tom na América japonesa na 2ª Guerra Mundial né embora eu tenha se sofrido de revés ela sofreu que o povo sobreviveu que são os seguintes das crianças seguintes é enquanto eu revivei a com TV 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 vermelha em nomeação suspensa é um ponto não foi pedido pela shield eu ver o reação de armas com a shield também invadiu o assédio da shield Nova York na cidade da Ima foi destruída Temos um patoque, o saudador também fez parte, a gente também teve o Modoc, que vai se dar muito com a Ema, então o Modoc ele vai ser criado com a Ema, então a Ema vão aqui a ele, vai ter esse projeto e eles são meio loucos né, vai usar um capuz de comédia de abelha. A Solidade da Serpente, então eles vão também usar, vão lutar com azar, também vai ter ajudado o rosa, também de rosa, só que save isso aqui é um fogo vermelho, os Vingadores Sambios, que são os Vingadores, né, também vai ajudar, vou lutar o Denador, o Nielo de Bagna, o Tarno, o Super N, o N, o Beloso, o Afton. A Ema está até hoje né, até o universo Marvel, até o universo Marvel, até o universo Marvel, Mas faz tempo que eu não leio nada novo na Marvel em si né, a primeira coisa que eu li de novo na Marvel foi, é, foi, não foi, não foi, é, é, Minha missão de 2002, teve a New Iron, New Adventure e Marvel, a gente teve o World, então, aí depois o Capitão América, em manhã de 2001, correu antagonistas, depois o Monster Solar, Fagum Bar, que vai mudar o nome, então é isso, então a gente vai ter isso, eu deveria ir desde a figura de ações, tá, figura de ações já foi lançada duas vezes, a começar a Marvel Legends, tanto em 2014, na Wave do Capitão América, tanto na Wave, acho que foi ano passado, 2020, não lembro, na Wave que vem ele, e também tem uma Wave do ano passado, Zilões, que lançou, acho que eu sei dia, subendo. O Homem-A, 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 Home Então hoje eu não tenho nenhuma adaptação nessa organização, e pro MC esse é meio esquisito, né? Deixão lá, que tá se inscreva não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto